Olha aí, batendo uma brisa quente, um vento bem quente hoje Aqui na cidade, parece vento de noroeste Domingo de muito calor na cidade, gente, e teremos uma mudança bastante radical no tempo Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nesse domingo de eleições aqui em Porto Alegre, um domingo de muito calor Estou vendo aqui o vento batendo, o vento quente, estou aqui no bairro, acho que é aqui Jardim e Tu, depois eu confirmo Estou vendo o tempo nublado, relativamente nublado na cidade, com sol friscado E a temperatura extremamente alta, está muito quente e muito abafado Reparem lá, olha só, para a direção sul, o céu mais nublado Neste momento, no bairro Chacara das Pedras, faz 32 graus e 7 décimos, umidade em 47% O que temos hoje é uma situação pré-frontal, com essa temperatura de quase 33 graus Estação térmica acho que em 36 ou 37, então um dia muito abafado E o destaque aí vai ser, além do calor, como que uma onda de frio fora de época Nós vamos ter muito frio aí fora de época a partir de amanhã Agora já estou aqui gravando de dentro do carro, num ambiente muito mais agradável, convenhamos E tu vê só agora, estamos com 32,7%, a máxima no bairro Chacara das Pedras Até agora atingiu os 33,2% E é bem possível que fique esta máxima hoje E a previsão é que amanhã dê tarde Veja bem, 31 de outubro, hein? Entrando em novembro já, amanhã dê tarde, esteja a 15 graus Então a gente vai de 33 para 15 graus aqui na cidade Vai ser uma queda, vai ser um tombo extraordinário para a época Me meti aqui numa simpática rua E como eu estava falando, muito calor hoje E muito frio para a época no dia de amanhã e também no início da próxima semana Afinal de contas, hoje é domingo E nós teremos aí uma, seria uma onda de frio para a estação Certo? A máxima aqui de tarde, amanhã 15 graus Durante o dia, na serra não passa de 10 Pode inclusive cair neve amanhã ou terça-feira Acho que na noite Nos altos da Serra Caterinense Se isso acontecer, vai ser inédito no Brasil uma neve Para fim de outubro, início de novembro Talvez aqui vocês consigam ver lá para o norte O céu um pouco mais nublado também Mais estabilidade, não, é só mais nuvens mesmo Olha só Estamos aí com o sol ofuscado E também em alguns cúmulos transitando abaixo da camada de serrustratos E sol ofuscado e esse calor, gente Pô, é a pior sensação que tem Acho muito, muito ruim Esse sol translúcido, né? E vamos ter chuva a partir do início da noite de hoje Passando aí por uma das várias praças aqui da zona leste Tem gente na rua aproveitando Como também é o dia de eleição, né? Então tem muito movimento, pessoal na rua Aproveitando como dá Agora sim, outro cenário aqui no bairro O bairro Vila Ipiranga E assim vamos seguindo Esperando a queda de temperatura A mínima hoje no bairro Chacara das Pedras Foi 21 graus e 7 décimos E no Inmete foi 20,8 Bem quente durante a noite também Olha o vento quente aqui De fato está soprando de noroeste, dá pra notar Então se você gostou desse vídeo Compartilhe com o pessoal Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos e até a próxima Tchau Só um dado importante do final do vídeo agora Que é importante destacar A pressão atmosférica está em 999 milibar Está extremamente baixa E isso pode resultar em temporais Alguma tormenta aí quando entrar à frente E virar o vento Pra queda de temperatura Então fiquemos alertas aí